tudo sim o microfone novo tem um microfone novo vê lá se funciona bem as ouviram bem não não e agora vem o que é que nós temos aqui para fazer neste tuning primeiro mostra lá o farol pessoal calma mas deixa-me fechar e fica fixe ou não fica fixe é até aqui atrás assim então bem pessoal esta parte aqui mais fixe ainda mostra aí para o pessoal não pensar que tudo é perfeito na vida para quieto nada nem tudo é perfeito para quieto nem tudo é perfeito na vida para quieto o que é que é para fazer hoje só está curioso é preciso mudar as velas preciso mudar filtro de gasolina e a febre e a cenas de marca elevador de vidro da frente um símbolo para fazer um símbolo do 46 que eu tinha antigo que eu toquei por este porque por outro novo mas está bem melhor do que o outro portanto ia vamos por isso e este aqui é um símbolo pequenino se alguém quiser olha giveaway do canal não sei por que carro é este mas é tipo mais pequenininho está aqui o número de vejam quem precisar e há meta aí nos comentários o Stoyan vai fazer um giveaway não este é o giveaway do canal puto simbolo da BMW Stoyan estás a patrocinar estou a patrocinar o canal pessoal sigam no insta já tens ali a marca marca a marca a marca no teu carro puto minha marca o que é a motor sport muito bonito muito bonito é a primeira vez que vão ver o carro durante o dia pai imagina em bom não tá né mas o pessoal vai criticar bué mas tipo que se foda ai mãe olha o que o moço está a fazer ai ah só fazes isso porque foi o teu pai que comprou o carro não é isso vai comprar com o teu dinheiro não fazias isso agora viste como tu sabes as crianças mimadas não estimam nada oi peraí oi peraí oi peraí oi peraí oi peraí primeiro tirem sempre a casca dos vossos símbolos pessoal isto é mesmo uma coisa que eu gosto imenso que este carro tem que é o feixe central tipo é brutal e funciona tipo eu não estou habituado oi peraí oi 46 estava estragado olha se gajo oi oi ouvi dizer que tens bluetooth no carro agora finalmente estou em 2020 isto é brutal olha aqui pessoal sigam as minhas playlist no spotify pera ele criou uma playlist de tiktoks sim sigam a minha mais recente playlist de tiktoks Bystoy and stoyf conta já com 3 seguidores Mas... vamos ver se isto funciona. Vá, vamos buscar o Diogo. Ok. Ele é algege, não é? Sina de andar no carro de Stoia no passageiro. É que tens sempre isto à frente. Tipo, este inseto meio esquisito. Chuto. Puto, tens um inseto gigante aqui. Uai, olha-me isto banana. Ai, ai, já bateram. Pau, tumba, já foste. Tenho que stop nesta matéria. O que é que se passa ali? Ai, 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 ai. O que é que se passa ali? Oi! Ai, é com o cão. Olha, é isto. Bora, Portugal! Olha o TikTok. Basicamente agora estamos num... Estamos num BMW dele, um cabrio. Bué carros do canal. Patricionados ali pelo Diogo. Olá, boa tarde. E aí, bem fixe. Vermelhinho e tal. Bonitinho. Não tem airbags. Também quem é que precisa disso? Morre-se a homem. Mas já. E aí, é isto. Há de ter airbags, não é? Olha, quer experimentar? Quer experimentar os airbags? E aí, eu nunca abriu. Eu e o Diogo nunca abriu. Olá, boa noite. Mete as luzes. É assim, todos têm airbags, menos o teu. Bem, boa noite. O que é que vamos fazer, amigo? Conta aí. Tocar velinhas, tirar as velas. Bem, nós já voltamos quando haver mais desenvolvimento. Bem, agora isso é... Que chave é que isso é? É chave. Mostra lá. Não, perra. Não, puto! Não está toda babada, não é nada. Não é bocado. Não foca, pera aí. Não aproximes. Não é aproximar, é... Eu é que eu aproximo. É meter ao lado da... Para! Para do ser, mano! Fazer assim, eu pôr a luz para esse gajo, para não me mares com a luz na coisa, na lente. Pera aí. Está difícil, não? É pá, mano, olha... Olha, se esplode só, isso é pela válvula. Tiago, como é que estava a vela? Para o pessoal saber. Estava porreira. Mas porreira à sério ou estás a coisar? Não, estava boa. Bem, entretanto, já vimos na última vela. Tiago já trabalhou aí muito. Eu estive só aqui a falar com ele e ia... Trabalhei seis vezes. A dar-lhe da polo imortal. Seis vezes, porque isto tem seis cilindros, amigos. Ah, és mesmo bom a matemática. É verdade, é verdade. Bem... E depois vem a parte mais engraçada, que é ver se isto liga. Achas que não liga? Claro que liga. Eu acho que não vai ligar. Se me der tudo, buy the book. Sim, aí estás de torque to spec, não é? Torque to spec. Torque to spec à mão, com o olho. Com o olho. Abraço. Para dar um abraço. Ah, sei, sei. Pensei que era para... Nossa, é verdade. Bem, pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso apoio neste vídeo. Metam lá. Oh, mas ainda não acabou. Ainda temos de ver se isto liga. Ah, ok. Se eu já querer ir embora. Bom, faz aquelas pausas bem rápidas para o pessoal que está em casa não achar que são seca e que trabalhar nas carros é fixe e tal e eu aí, uau, e pensam, ya. Bem, pessoal, espero que tenham um curtido do vídeo. Não, ainda não acabou. Então tens para o que fazer. Não, eu disse aquela pausa e depois continua. Será que vai ligar? Será que vai ligar, mano? Diz que isso não exploda para aqui. Vem. Espera, espera. Estás a dizer qualquer coisa. Bem, entretanto o carro parou de fazer o barulho. Ficou mais quentinho e parou. Não sei. Não sei o que é que pode ter sido. Já parou. Impicável. Bem, pessoal, afinal isto está a top. Não estamos tudo e... O que eu estava a fazer era por não ter isto, fazia um barulhinho qualquer, devia ser tipo aquilo a bater ali ou assim. Isto deve camuflar o barulho. Sim, agora está impicável. Velas novas, qual é o próximo passo a fazer nesta viatura, amigo? Vai levar uma embreagem nova. Isso não vou ser eu a fazer. Próximo episódio, não é? Vai, próxima semana já deve estar aí a andar fixe. Próximo episódio é o test drive do carro. Olha, ficámos sem luz. Ficámos sem luz, amigo. E a próxima episódio é o test drive do carro. Olha o outro carro, filtro de gasolina. Se calhar depois vou mandar vir bobinos novas, que aquelas estão ali, parecem velhas. E quando eu tirei a parte de baixo, quando toca na vela, que ele já estava um bocado desfeito. Portanto, se calhar é capaz de ser bom investimento. Quer dizer, bom investimento não é de certeza. Eu vi o teu carro. Bem, mas vamos agora furar o capó ou não, com o barbequim? Bora furar o capó com o barbequim. Ai, você é que retou o mal. Pois vai. Eu estou aqui para gravar. Calma, deixa eu lá para isto no mais lento. Ah, isto está no mais lento. Não está nada. Não estás no meio, mano. Não estás no meio. Bem, pessoal, é assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam... Não, mas que é que pedimos o símbolo. Para de acabar o vídeo. Fogo. Ninguém lhe ensinou. Ninguém lhe ensinou o YouTube. Vá, faz mal isso. O pessoal vem aqui. Vamos pôr o vídeo. Começamos o vídeo e dizemos que vamos pôr o símbolo. Não pôrmos o símbolo. Olha, desta máquina, puto, diverte. Grava, tchau, puto. Pronto. Agora que aquele parásco foi embora. O problema foi que eu ao tirar aquilo, parti os seus coisas... Aqueles dois bocados de plástico lá dentro. Eu agora furei-os. Mas não é mesmo eu não consigo tirar tudo. Portanto, tenho medo de quando for pôr o símbolo novo que está ali. Não fico bem. Para de... Para de me dar a furar o meu cabo. Para de... Bora, suba na tentativa. Agora, já entrou mais ou não? Olha. Já tem, só não sai daí. Mano, enquanto fica assim. Correu bem? E o dois? Correu bem esta noite. Correu nada ao fim. Bem, pessoal, não se esqueçam. Se gostam do vídeo, põem like, não é? Se não gostam, pá, por favor, metam like. Eu estou desesperado por tudo. Tudo o apoio é bem-vindo, pessoal, por favor. Hoje eu chorou porque eu quero likes. Tens mais jeito para acabar vídeos do que eu. Siga o Stoia no Instagram. Portanto, pessoal, não se esqueçam. Se gostaram do vídeo, metam like. Se não gostaram do vídeo, por favor, metam like. Mas no Algarve dizem se gostarem do vídeo. Se gostarem do vídeo, dê um like. Este é o final e sejam bem-vindos a menos um vídeo.